Hoje, no Momento Bahia O centro de treinamento para a canoagem de Ubaitaba, no sul do estado, começa a ser construído. O governador Rui Costa assina autorização para o início das obras nesta sexta-feira. O centro terá investimento de R$ 1 milhão para o desenvolvimento da modalidade na região que já revelou grandes talentos, como os medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz e Erlon Silva. No sábado, é a vez dos centros de canoagem de Ubatã e Itacaré receberem ordem de serviço. As entidades e os projetos classificados pelo Edital Novembro Negro 2017 têm até a próxima quinta-feira para apresentar a documentação necessária. Mais informações e a lista de aprovados você confere no site da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Nesta edição, o Edital vai investir R$ 500 mil no apoio a atividades durante a programação no mês da consciência negra. Prevenção para mulheres baianas. O rastreamento do câncer de mama do Programa Saúde Sem Fronteiras segue atendendo pacientes de 50 a 69 anos. As mamografias gratuitas vão até sábado em Santa Luzia, em Una, em Conceição do Almeida. O atendimento vai até a próxima terça-feira. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site e nas redes sociais do Governo da Bahia. Eu fico por aqui. E aí Eu fico por aqui. O eu fico por aqui. Óbvio. Sleepou. Valeu pra mim e por aqui por aqui aparece nada.